Na aula anterior, nós aprendemos a fazer com o nível de bolha. Agora eu vou te ensinar a maneira mais fácil, mas não é a maneira mais barata. Isso aqui é para quem já está mais estabilizado na profissão e aí você tem um nível a laser. Esse aqui é o GL-L380CG. É, vamos dizer assim, um dos níveis mais tops que tem hoje na atualidade. Esse aqui é o da Bosch. Esse aqui é fácil porque você só tem que fazer isso aqui ó. Aqui a gente vai ligar ele, na primeira ele acende e na segunda ele nivela automaticamente. Então esse apito que ele dá, é que se eu desnivelar ele vai apitar. O que eu faço aqui? Se fosse para tirar o nível, já estava pronto, já saberia o nível. Se for para aprumar, a gente aperta aqui nessa linha uma vez, ela vai ficar na vertical. Agora o que vai acontecer? Eu vou trazer até a pontinha do tijolo. Repara aqui, vou trazer aqui. Vou equilibrar, está vendo? Ele está faceando aqui o tijolo e está faceando aqui. O que que vai acontecer? Vocês se lembram daquela marcação que eu fiz lá em cima com o prumo? Prumo de mão? Pois é. Agora vamos ver se a marcação está lá certinha. Bom pessoal, aqui ó, a linha está aparecendo exatamente aqui ó. Vou mostrar para vocês aqui ó. Bem aqui ó. Ou seja, olha lá, exatamente onde o prumo bateu. aqui nessa linha aqui. Dá para ver a linha aqui? Tá vendo? Então aqui ó, está batendo exatamente aqui. Eu não sei se vocês na câmera vão conseguir ver a linha verde. Eu vou tentar ver, para que vocês vejam aqui na minha mão. Vê se consegue ver, Natan. Tá vendo galera? Ela está bem aqui ó. Então, para vocês verem a precisão tanto desse prumo. Aí você diz assim para mim, Wesley, mas é muito caro. Então, exatamente, você está entendendo que você não precisa de uma ferramenta super cara para fazer o trabalho. Essa ferramenta facilita o nosso trabalho. Porém, você pode fazer com ferramentas mais baratas. O bom é que você tenha tudo e com o tempo, é claro. Muitos que estão me assistindo já são profissionais, já trabalham e vão comprar. Outros não precisam comprar porque vão fazer só um trabalho de vez em quando. Não precisa você gastar dois mil e... você não precisa gastar três mil e quinhentos reais para fazer, para comprar uma ferramenta dessa. É o que você pode fazer o mesmo trabalho com uma ferramenta aí de mais ou menos cem reais. Agora vamos para a próxima aula. E aí